Bendizio a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizio a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos Bendizio a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendizio a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizio a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida O Senhor reinará para sempre Ó Seão, o Teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendizia a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Bendizia a minha alma ao Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Ó Seão